Música 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 Cuidado Música 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 Vai, filho Vai, vai devagar Você tem pressa Você arranhou, Davi? Você arranhou já? Quer ajuda aí? Não, vou pular aqui Tá doendo? Não, não posso Não, não posso Váquitos. Váquitos. Váquitos! Certo, aqui. Váquitos. Ó, aqui você vai ver aqui, que você vai ficar com você. É para você que você vai ficar bem. Tá pegando. Pode ficar com o seu corpo, já. Ah? É que é o que vai sair. Não tem. A falta de fico em rato. E o que vai sair. Não é? A falta de fico. E não vai ficar aqui. Vamos embora. Vamos lá. Vamos lá. Estamos chegando perto Estamos chegando perto Estamos chegando perto Agora chegou a grande parte Será? Olha pessoal, agora chegou Eles estão quase perto Cadê o Davi? Fica aí, levanta o braço Vamos embora? Aham Vem Aham Vem até aqui E aí tu volta Vai aguentar subir ela em cima? Não Pois é pessoal, depois dessa parada aqui Todo mundo está meio se lanhado Dos matos, né? Olha o ângulo aí Vambora, vambora Ih, acho que o meu cinegrafista ali ficou meio enrolado ali Cuidado, cuidado Cuidado filho Cuidado Peguei a mão, peguei Devagar Vai, Cláudio Sim, até no farol Olha, Cláudio O que foi feito? Parece que é no ferrado Aham Cada vez que parece que é no ferrado Sim, aí já é um Eu vim agitando gente serviço Cuidado, atenção Vai, que difícil oi ó oi 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 a gente Estão chegando, pessoal. Enfim, chegamos no farol. Chegamos. Chegamos. Chegamos, pessoal. Olha aí, Caio, eu, um pouco cansado e o farol. Vamos pegar um fôlego e depois a gente desce. Vamos pegar um fôlego e depois a gente desce. Vamos pegar um fôlego e depois a gente desce. Vamos pegar um fôlego e depois a gente desce. Eu percuma Semampumu Kau mencoba Lá bertahun Kau berdiam Kau berlari Kau berdiam O que você acha? Rima mempesona Macam telinga Guna anting Cari guna teropong Aku sedang bersembunyi Daki dulu gunung baru Engkau dapat fuji Air dan minyak Takkan bercampur Nada Iram Coba Kembali Kau atur Sesun Rapi Rapi Macam Dengan puzzle Lá bertahun Punli Lalu simpan Dalam Ansel Kau Guna Melodi Lalu Dalam Nuansa Bukan Memoji Kau Masih Baik Tau Sang Ngomong Skill Ini Lil Bro Kau Masih Labil Mengejar Kupercuma Semampumu Kau Chegando perto Pessoal Chegando perto Chegando perto Pessoal Andalkan dia Tuk Hadapiku Jika kau berdua Tak sebanding denganku Kau tidak sejati Terbukitlah Jilat ludah Semua teman menjauh Engkau kira itu lumrah Será Sekarang Sudaku Mulai Tjoba Jagalagi Matamulai Kau Masih Bay Tau Sang Omong Skill Inilil Obro Kau Masih Labil Mung Pessoal Agora chegou Eles Estão quase perto Kau Berdiam Kau berlari Kau berdiam Mengajar Kupercuma Semampumu Cadê o Davi Fica ai Levanto braço Kau berlari Kau berdiam Kau berdiam Kau berdiam Vambora, vem, vem até aqui, e aí tu volta, vai aguentar subir lá em cima? Peraí, Davi, agora eu vou subir, mas eu acho que um monte de choco na mão, tá? Vambora, vambora, aqui eu acho que o cilindro a pita aí ficou bem embalado. Vambora, 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 vambora! Vamos citar? parece que é nos ferrar né cada vez que parece que é nos ferrar o amor pessoal agora a gente tá voltando aqui ó agora a gente tá voltando porque o tempo tá virando e a gente não quer ficar espalhado vambora agora a gente vai sentindo lá a praia do porto ok pessoal então vambora aí tinha um outro farol aí na sinalização caiu é enferrujado ia o caio escorregando vai pelo outro lado é mais prático é onde o Davi tá já cansou ele foi mas foi eu vi eu vi hein olha vai 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 Tchau. 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 Tchau.